Vou pegar esse urso? A mãe vai pegar esse urso? Vou pegar. Peguei. Eu vou pegar. Tira o urso da boca. Ai, meu Deus, mãe. Oh, meu Deus, eu vou pegar esse urso? Eu vou pegar. Não vai morder eu não? Eu vou pegar esse urso? Vai morder eu não? Oh, meu Deus. Quem resiste esse olhar? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vou pegar esse urso? Tá saindo o olho aberto, eu não. Tá saindo o olho aberto. Tá saindo o olho aberto. Tá saindo o olho aberto. Nathalie. Olha a área ali. Ai, meu Deus, a cachorrada. Ai, meu Deus. Venha de calça comprida, porque senão vai arranhar todas as pernas. Tchau, tchau. Obrigado.